Beleza galera, Renato do Tabo e vamos fazer aqui o unboxing do Rollertall, jogo aí do Wii Rosenberg lançado pela Galápagos Jogos aqui da Lookout Games, mais um jogo aí de Fazendinha do Wii Rosenberg, vamos ver o que que vem aí dentro dessa maravilhosa caixa né, vale ressaltar que ela é bem, bem grande né, bem alta aí do tamanho das caixas aí dos jogos 2 como caverna né, vamos abrir aí pra vocês, mostrar o que que vem dentro, aqui o manual, o manual aí traduzido, tem bastante detalhe das regras, né, o jogo aí tem um apêndice também comprido, quer dizer que temos aí bastante regras né, o peso aí pra se aprender a jogar, esperamos aí que não tenha erro de tradução, como de costume, tá aqui as pecinhas de madeira, temos ovelhas, temos aqui o lúpulo, que deve ser água, uma pinha, diamante, não sei, temos aqui uma folhinha verde também, tem os recursos do jogo né, tem cara aí de ser recursos do jogo, aí aqui, temos mais marcadoria de madeira, cubinhos aqui, uma coxa de frango, uma garrafa aqui, de leite, será, não sei, mas aqui tem diferentes tipos de marcadores de madeira, que vocês podem ver aí, aqui um tijolo, não sei, eu não vi o manual ainda, então, não sei exatamente que são essas peças aqui, mas tem bastante peças né, cartas aqui ó, cartinhas, cartinhas, como se não houvesse amanhã né, olha aí, tanto de cartas, tem quase 200 cartas, eu acho, se não, se não tiverem mais né, tem bastante carta aí, vai bastante sleeve, pra você proteger o seu joguinho aí, seu Hallertall, mais o maço de cartinhas, não sei também exatamente pra que servem essas cartas aí, porque eu não, não li sobre elas também, mas aí ó, são cartas, mais cartas e mais cartas, por falta de um vem três maços aí de cartas né, bastante cartinhas, aqui mais um maçinho aí, tem cara essa carta de automa né, com mações para serem feitas, não sei, mas são decks diferentes né, você percebe aí que são coisas, imagino que tem você com um agrícola ali para você jogar com cada deck em partidas diferentes, ziplocs, marcadorzinho de pontuação, temos aqui, acho que é um tabuleiro né, é isso mesmo ó, temos a arte do jogo aqui, e um tabuleirinho aqui com as coisas para você marcar aqui né, e aqui são punch boards né, punch boards também, que não acaba mais, inclusive já estão saindo aqui ó, então punch boards, são tabuleiros dos jogadores isso aqui né, realmente bastante componentes aí nos punch boards, para vocês verem aí, então em breve a gente vai falar mais sobre ele, vamos aí, tirar todas as coisas, aprender as regras, e falar para vocês sobre, Hallertal, novo jogo do Will Rosenberg, que você encontra onde? lá na Taverna Real, a loja que entrega os jogos mais cheirosos do Brasil, se você ainda não comprou, faça uma compra lá, e experimente o perfume do Taverneiro, preços ótimos, produtos de qualidade, entrega rápida, e aquele cheirinho especial, então, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, e até a próxima, valeu, abraço!